LGroup Acorda Tubi-Gambá Acorda Tubi-Gambá Hopp, olha deixa de . Fala Acorda Não etcetera Pelo amor de Deus Acorda, por que eu bato? Não acredito, não está enfermando esse negócio não Bota um negócio na sua boca pra você E me peidar na boca Sai pra lá, sai, sai Sai pra lá Bota a tampa no seu boteco Homem, eu estou dizendo Precisa de uma tampinha na boca também Fora, hein Tá com um travesseiro assim, ó Pra tu parar de roncar e deixar eu dormir de noite, puto gambá Eu com minha cabeça doendo Meus olhos chegam tão vermelhos, ó Vem fazer um negócio desse Meu cabelo todo assanado Tu não tem o que fazer não, hein Tenho Na hora de dormir Aí fica dormindo, depois me deixa dormir Tô roncando a noite todinha E peidando Sai, eu não aguento mais não Eu não tenho privacidade mais não Se eu tô cagando, é filmando Daqui a pouco tu vai abrir a porta do Maís e dizer Ele tá cagando aí, ó Ó Ron que peida a noite todinha Eu não tô nem dormindo direito Esse cu de gambá É cu de ovo Não, eu não aguento mais não O povo vai me chamando Zé Carlissa É cu de gambá É cu de ovo Busticururu 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 Busticururu